Vamos para mais um vídeo aqui de estabilidade, para mais um vídeo aqui de estabilidade da Osmu Ekchan, Osmu Ekchan 1, estou fazendo uma filmagem aqui em 1080, 60 fps, em Full HD, então o primeiro teste dela vai ser agora em Full HD, vamos testar aqui a estabilidade dela, como ela funciona aqui, em relação ao vento, pode ser que ela faça algum sechadinho, porque como eu estou segurando ela diretamente nas minhas mãos, e o que acontece, querendo ou não, a Chroma acaba dando aquelas encostadinhas na case dela, onde faz um sechadinho, mas isso aí se resolve se você usar um bastão, que seria o mais próprio, na minha mão está balançando bastante, vou pegar ela de outra forma aqui, vou pegar ela assim, na minha mão ela está balançando bastante, vamos ver a estabilidade dela, aqui ó, isso aqui é uma área que a gente está aqui, uma área de lazer, entre o bairro Paineiras e o bairro Parque Nova Esperança, cupinzeiro, olha o tamanho do cupim aqui, a prefeitura ultimamente a gente não está fazendo um serviço aqui não, e olha o tamanho do cupim na praça, e tem vários cupins aqui ó, mas é uma praça muito gostosa, eu já fiz vários voos aqui, essa aqui é a praça do Paineiras, onde eu vou bastante é na área 51, do um boço, o que aconteceu com a árvore aqui? o vento ó, o que o vento fez ó, o cupinzeiro do lado, provavelmente cavou do lado da árvore aqui, olha aí, é uma pitangueira rapaz, olha aí, esse aqui é o de ação hein, o furtinho é muito gostoso, essa aqui ó, o vento derrubou, olha quem não conhece, esse aqui é um pé de pitangueira, muito gostoso, olha como é que ela é aqui ó, essa aqui ainda está meio verdinha ainda, essa aí é uma praça, olha o outro aqui ó, olha aqui ó, o pé de pitangueira, é uma praça muito gostosa aqui, tem uns bancos, tem área do pessoal fazer um exercício, brincar um pouco, né, e aqui é um bairro da zona leste, condomínio aqui ó, aqui eu creio que eles devem fazer algum campinho aqui, não sei te dizer, mas aqui é uma área muito interessante, uma área muito gostosa, o vento ultimamente tem sido muito forte nessa área aqui, olha uma outra água aqui, que o vento já derrubou ela, só que essa aqui infelizmente ela morreu, toda seca, toda debulhada, o vento quebrou ela, olha, torceu ela, eu não sei dizer que árvore é, olha só por dentro, isso aqui ó, é que passa, é que passa, vai de onde mais passa, rapaz, o cabelete, o cabelete vem lá de baixo, olha a cadeira dele, isso aqui é vontade, o vento aqui do Paineiras, só tem um ônibus, que é o 240, faz linha no horizonte, então se ele perder aquele ônibus lá, vai ficar mais de uma hora no ponto, aqui ó, eu tava falando, o bairro do Paineiras, então pra cá você vai pro Paineiras, olha o residencial das Amoreiras, a Paineiras é uma Paineira Mora aqui ó, acho que ela é pequenininha, agora já não é mais época né, a época dela já passou, a Moreira ali, tem Pitangueira aqui, é um bairro muito gostoso de morar, lá embaixo o condomínio, aquele bairro lá pra baixo, lá onde eu voei com o drone, aquele lá é o Bom Retiro, esses prédinhos daqui ó, esse marronzinho de fundo aí, é um aço de H.U., mas ela é bem organizadinha, ela não é balançada não, agora é incrível isso que o pessoal faz aqui né, o pessoal ele não respeita, não é o pessoal não respeita, o ser humano ele é meio complicado, o ser humano ele joga lixo pra um outro lugar, esse aqui sim não toma cuidado aqui, vira um lixão só, aquelas demarcações aí da Petrobras, aquelas demarcações da Petrobras aqui ó, porque aí a refinaria fica pra lá ó, só que isso aqui vem lá de São Sebastião, então ela vem de São Sebastião, cortando tudo isso aqui ó, então ela faz a demarcação aqui, pra você não cavar muito fundo aqui, vai evitar problemas né, tem até a placa aqui ó, vamos ver o que tá escrito aqui, lá, duto enterrado, olha lá ó, perigo, duto enterrado, não escavar, risco de explosão, risco de incêndio, uma pessoa mete fogo né, aqui, só falo que o ser humano ele é esquisito, é risco de incêndio, mas aqui ó, queimaram tudo aqui ó, pra baixar o, baixar o mato, aí em vez deles, o mato tá assim, em vez deles roçar né, a pessoa acha mais fácil colocar fogo, e é interessante que coloca uma fogo, e nem pode plantar nada, nem área é do cidadão, e o cidadão mete fogo, olha lá ó, bom retiro, como eu falei, bom retiro, tem bastante torre aqui ó, o pessoal fala que dá muito tempo, de volta de torre, perto dessas torres de telefonia aqui, eu não vi nenhum problema, eu encontrei problemas, na torre de wi-fi da escola, da Antônio Palmas, que é ali pertinho, ali ontem, tava terrível pra voar, tanto é que eu fiz um voozinho rápido, né, só mostrando o bairro mesmo ali, e já abortei o voo, porque tava dando muita referência, aqui o mato tá um pouquinho alto né, que você viu em relação ao morrinho aqui, ao morrinho que fizeram, lá tá um rolinho alto aqui, é, mas isso não vai pedir a multa, mas aqui ó, é um bairro bem interessante de morar, vamos passar do lado da torre ali, olha o pessoal que eu tava falando aqui ó, tá vendo, o pessoal sai daqui, tem uma dessas casas aqui ó, e joga ali, mamoneira aqui ó, quem não conhece mamona, parece que é uma mamona, olha o zinho de mamona assassino ó, mesmo símbolo deles, olha que interessante que fizeram aqui ó, eu tinha um pomarzinho aqui, informamos que este imóvel, conta sobre seção fiscal administrativa, por violação aos dispositivos legais municipais, eita, por violação, o que fizeram aqui, violaram aqui, então essa área aqui, ela é uma área, que ela tá bloqueada, sobre alguma coisa, mas fizeram uma plantação aqui, olha que planta bonita, olha que bonito, bonito né, tem vermelho, olha essa outra aqui, nossa, fizeram um pomarzinho, não sei se é pomar que fala, aqui ó, muito bonito aqui, aí tem roxinha, tem branca, olha essa aqui que bonita, olha esse negocinho aqui ó, é isso que você vê que interessante né, quando você cuida, fica bonito cara, agora não, quer jogar um monte de entulho, um monte de, 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 de lixo, olha a casa que bonitinha, fez aqui ó, e esse bairro aqui onde eu moro, os bairros, quase todos os bairros aqui da zona leste, eles são bem arborizados, então dificilmente você vai ver uma rua, que praticamente quase não tem árvores, vamos descer só até ali a, o meu condomínio ali, a gente já para, deixa eu mudar para frente aqui, aí garoto, agora sim, agora estão me filmando, o interessante dessa câmera aqui, olha, o interessante dessa câmera aqui, é a possibilidade de você ter um visor na frente, que você saber o que você está filmando, né, aí você dá um dois cliques na lateral dela aqui, faz dois cliques na lateral, e praticamente ela inverte a câmera da traseira para a frontal, ela faz e consegue fazer essa inversão aí, entendeu, da traseira para a frontal, você aperta um chato ali, aperta um chato ali, fica muito chato, todo lugar tem que ficar chato, né, então vamos lá, aqui hoje a gente, a gente já está adentrando ao parque, ao jardim, parque Nova Esperança, esse aqui é o parque Nova Esperança, deixa eu virar a câmera de novo aqui, isso aqui eu gostei da remitir, dá dois cliques, segura, aí já muda para cá, aí como eu estava falando, talvez uns barulhinhos que apareçam na câmera, sem relação ao fato dela estar na minha mão, ela está na minha mão, praticamente, ela capta tudo quanto é ruidinho, que dá na case dela, né, então, isso eu vou evidenciar aqui um, evidenciar um suporte, aí é para dar cola lá na mão do suporte, vai pegar aqui, fecharam aqui o terreno, colocar uma telinha, isso vai pegar a telinha, mas muito legal aqui, é um bairro muito gostoso de morar, igual eu estava falando, é um bairro tranquilo, violência, em todo lugar tem, isso aí eu não vou dizer que é um bairro seguro, porque violência em todo lugar tem, mas vai de onde você anda, com quem você anda, bom dia, bom dia, mas é um bairro muito seguro aqui, na parte que eu estou, é um bairro tranquilo, se eu virar, por exemplo, a direita ali, já começa a ficar mais complicado, na direita ali, já tem os pontos de drogas, olha o que eu estava falando aqui, está vendo, a pessoa que faz a reforma, joga aqui, o terreno de outra pessoa, dá multa isso aí, sendo que, a 100, a 150 metros daqui, tem o PEG, onde você pode jogar o seu entulho lá, e não pagar nada, é o PEG, mas aí a pessoa acha mais barato, ao invés de ela chamar um carroceiro aí, para pagar 30 reais, para despachar o entulho dela, ela acha mais barato, jogar na mais próxima da sua casa, joga por conta da esquina, eu acho que a pessoa que faz isso aí, a vida dela é uma bagunça, porque não é possível, olha o condomínio aqui, olha ele sozinho aí, esse condomínio rosinha onde eu moro, esse primeiro aqui é o panorama, você vê, o condomínio ali, o residencial aqui, o condomínio ali, o condomínio lá, olha os entulhos aqui, olha o que eu estava falando, está vendo, e pinta a rua, olha que bagunça, logo logo esse terreno aqui, eu recebi uma multa, olha o condomínio que eu moro aqui, esse aqui, condomínio Nova Esperança, condomínio Nova Esperança não, residencial Esperança, condomínio Azaleia, agora eu falei certo, vou virar de novo aqui, e aí garoto, mas isso aí, finalizando esse vídeo aqui, se você gostou, deixa a sua joia, deixa o seu like, compartilha, faça a parte da família que está sabendo, e esse foi mais um review, mais um teste, da Osmo Action 1, gravado a 1080, 1080 a 60 fps, espero que tenha gostado, espero ter ajudado, e nos vemos na próxima, beijo, 柴 aí, e... 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 Tchau, tchau.